Só os mestres do free fire, no pick-band do mal Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Faz fora, faço vergonha, faz fora, faço vergonha Tente, 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 tente Tente, 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 tente Quero ver, onde eu fico com a outra Tente, 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 tente Só os mestres como me faz Tente, 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 tente Hoje eu fico com a outra, pensando em você Se eu tô com uma pra ela, eu tô casado Se eu tô com duas ela diz que eu tô safado Se eu tô com três, ela me chama de tarato E se eu tiver com mais, eu tô contando o recado Em paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Volta até ficar com ela, mas é que você tem com você Eu te quero ver, só o tempo que você faz Eu te quero ver, hoje eu fico com a outra Eu te quero ver, hoje eu vou ver Eu te quero ver, hoje eu vou ver Eu te quero ver, hoje eu vou ver DJ G, solta o beat Eu te quero ver, hoje eu vou 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 O que é que é isso, Mateus? 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 O 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 que é isso? O que é isso, Mateus? o que é isso,abel Zan do Itaqui O que é isso, Mateus? O que é isso, Mateus? O que é isso, Mateus? Tá bom e você vai pra quem mata classista Polícia, polícia Só saiu do bar e começou na polícia E aí, let's go E aí, let's go